Depois de um ano de canal e dois anos da nossa comunidade de mulheres traders, eu já fiz uma coleção de erros que vocês me mandaram via DM, via Telegram, etc. Me contando assim, Paula, onde que eu errei? O que eu fiz de errado nesse trade? Nossa, dividindo uma situação difícil comigo e eu tentando auxiliar ali, foi uma escola para mim. Nada mais justo de eu dividir todos esses cases com você, né? Porque se alguém tivesse nos contado que esses erros eram possíveis lá atrás, talvez a gente não teria errado, né? Então já vamos encurtar a sua jornada e bora para mais um vídeo. Oi, sejam muito bem-vindos ao canal Mulher Trader, onde a gente fala de day trade, de análise gráfica e de bolsa de valores, que afinal a renda variável é maravilhosa, apaixonante. Se você ainda não se apaixonou por ela, ainda está com um pouco de receio, está mais acostumado com a renda fixa, não tem problema. Comigo você vai se apaixonar. É só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser notificado a cada conteúdo novo que eu faço para você, especialmente para você aqui. Dentre esses 10 erros, a gente vai falar bastante de erros no gráfico, erros de comportamento, de disciplina, etc. Mas o nono e o décimo erro dessa lista, eu já aproveitei para te dar dicas para resolver, tá? Então fica até o final comigo que você vai curtir. Primeiro erro, não confiar na leitura. Teve ali uma indicação no gráfico, dentro da sua leitura, dentro do seu operacional, da sua estratégia, te dizendo Olha, está favorável a compra e não utilizar, ficar esperando, aguardando, etc. Por exemplo aqui, estou numa extremidade no Santander, na Unity do Santander, Sambi 11. Então a gente teve aqui uma defesa nessa extremidade com o volumão, ela já estava marcada. E aí o que acontece? Normalmente eu não vou entrar nessa primeira defesa, que a gente ainda está entendendo se realmente foi uma reversão, etc. Mas no segundo ou terceiro teste, é grande probabilidade de eu entrar. Se eu ficar só olhando, não adianta a gente ficar aqui, ah, testou a primeira vez, testou a segunda, não fui. Ah, na terceira eu vou entrar comprada. Dependendo do tamanho do stop que você colocar, ou você só vai passar um calor, tá? Se não pegar o seu stop, ou você vai ser estopada. Então não ficar vacilando tanto, quando você tem um gatilho claro dentro do seu operacional. Erro número 2. Eu recebo muita coisa de vocês via DM, tá? Então eu estou falando assim dos erros com propriedade, porque muitas vezes a pessoa me manda print, seja no Telegram ou na DM do Instagram, vou deixar aqui minhas redes para vocês, e eu acabo mostrando, né, analisando junto com a pessoa o que ela errou, o que ela tomou loss naquele trade. Então isso aqui não é algo do meu operacional, eu não opero divergência de indicadores, mas já peguei esse erro de vocês, tá? Que é o seguinte, por exemplo, a pessoa opera com IFR e busca a divergência dele. E vê aqui, bom, a gente tem fundos cada vez mais baixos, certo? E aí a pessoa está observando aqui que dentro dessa tendência de baixa, a gente tem fundos cada vez mais baixos. E observa aqui o IFR, no indicador que ele está usando, e fala assim, bom, a partir daqui ele começou a me dar divergência, por quê? Ele já passou ali do patamar dos 30, que é o que a gente observa, começou a subir. Então a partir daqui exatamente, já seria compra no IFR. E além disso, olha, ele fez fundos cada vez mais altos. Fundo mais alto, fundo mais alto. Então eu vou comprar. Porém, para você operar uma divergência, principalmente de um oscilador como o IFR, você tem que utilizar uma segunda confirmação, tá? Então, aqui, a pessoa comprando em alguma dessas possíveis divergências, né, que ela acreditou ver aqui no IFR, ela teria levado um stop, ou pegou um trade muito curto aqui na compra, porque a gente ainda não saiu dessa tendência de baixa. Então o que a gente faria? Você não teria toda essa pernada ainda para ver, mas a gente já teria até aqui, certo? Esses dois topos aqui. Então o que a gente podia fazer? Traçar uma LTB aqui e só confiar no IFR com a convergência com outra informação, né? Seja no rompimento dessa LTB, que não foi rompida, então a gente continua acreditando aqui na queda, ou seja, pela utilização de uma média móvel ou outro indicador para confirmar. O terceiro, a gente nem precisa mostrar no gráfico, porque já tem vídeo falando sobre isso no canal, que é operar sem stop. Não dá para a gente já abrir uma operação ali sem calcular qual que é o risco que você está disposto a correr dentro do seu gerenciamento de risco e já parametrizar isso, coloca na sua ordem opo. Então abre a operação de compra ou de venda e já vai estar lá os seus stops e você vai estar seguro dentro da sua operação. Quarto erro, muito comum também. Começar a operar com o seu dinheiro de verdade e não utilizar a conta demo, que é o nosso famoso dinheiro de mentirinha aqui do canal. A gente sempre vai ter essa tendência do imediatismo, ainda mais hoje em dia, tudo tão rápido, tudo tão prático, tudo na palma da nossa mão no celular. Eu sei que é difícil a gente ficar segurando a vontade de já ir para a conta real. Passa aquela coisinha na cabeça de Ah, 50 reais eu vou botar aqui porque é o dinheiro que eu gasto com besteira no fim de semana e tal. Mas não é o adequado, nem em gerenciamento de risco e nem para o seu psicológico, porque você não tendo uma estratégia estudada, treinada, traçada, você vai acabar perdendo esses 50 reais e aí já vai abalar todo o seu emocional, você já vai ficar com a mal pressão, vai ser muito mais difícil a sua jornada como trader. Quinto erro, esse eu posso falar com propriedade, tem até vídeo também falando sobre isso, mostrando minha tela como era antigamente. Usar muitos indicadores. A gente vê uma gama de opções e aí cada um tem um formato diferente, um cálculo matemático diferente, nos téss uma outra informação, dá vontade de ir agregando e cada pessoa gosta de uma coisa, você fala, poxa, fulano, aquela pessoa que eu gosto tanto, aquele mentor tão legal, falou que usa esse indicador, vou colocar aqui, vou colocar ali. De repente você está operando com 6, 7 indicadores, que era o meu caso, não sei, se você já chegou a operar até com mais, comenta aqui que eu quero saber. E isso acaba poluindo, né, todo o nosso operacional, todas as nossas ideias, pode até te confundir, um indicador te dá um sinal de compra e o outro e o sinal de venda ao mesmo tempo, aí você vai ficar buscando uma terceira, quarta confirmação, no fim, não vai fazer nada. Nisso tudo, eu fiz um detox de indicadores, apelidei o operacional do Rodrigo, né, Red Bars, dessa forma, porque realmente ele simplificou muito, hoje é extremidade, volume financeiro, basicamente só, o máximo uns desenhos aqui, uns teastros que eu faço para não esquecer o que aconteceu no Pregão. Tem uma playlist que eu vou deixar aqui no card que é só sobre as minhas operações, como que eu opero, tá? Sexto erro, querer inventar a sua própria estratégia, sua própria teoria, sabe, que é reinventar a roda, sendo que você ainda nem entendeu o que o seu mentor está te explicando. Então, está ali no meio da aula, está ali no meio da vídeo, a aula que seja, e ele acabou de te explicar uma coisa, você vai ter que treinar por algumas vezes, testar também, para ver se você consegue replicar aquilo que ele te explicou. Mas aí, no meio da explicação, você já está assim, mas eu acho que se eu usar isso no gráfico de tantos minutos, vai ser melhor? Ai, você já tentou colocar em combinação com o indicador XPTO? Não, se coloque no lugar de aluno, né? Vamos primeiro prestar atenção, ouvir, aprender, colocar em prática, para depois você tentar inventar algo em cima disso. E o mais importante, se você está com um mentor que você confia, que você sabe que ele tem resultado, não faz sentido você ficar tentando criar uma outra coisa. É só replicar, ele está ali para te ajudar. Sétimo erro, querer o resultado para ontem. Eu sempre uso aqui o exemplo do dirigir, né? Começar a dirigir o carro. Então, vamos mudar, vamos trazer para outra realidade nossa. O jogador de futebol, quando ele começou a jogar, ele não simplesmente falou assim, Nossa, amanhã vou ser o Pelé, vou ser o Neymar, e vou jogar, vou para a Copa, porque, nossa, amo futebol, adoro, etc. Eu sei que você quer ser trader, que você quer viver de mercado, usufruir de todos os benefícios que essa profissão, que essa atividade nos traz, mas entenda que a gente não aprende as coisas como um download de computador, de uma hora para outra. É difícil, é necessário muito estudo, muito treino, e muita prática, muitas horas de tela mesmo, como todas as outras coisas na vida. Oitavo erro, fazer trades vários dias, aleatoriamente, sem parar para observar onde foram os seus erros e acertos. Então, não importa qual vai ser a sua metodologia, se você vai utilizar um diário de trade no papel, um diário de trade no Excel, se você vai printar os relatórios de performance, se você vai marcar, tem uma opção no Profit, em qualquer plataforma, de marcar ali, onde foram os seus pontos de compra ou de venda. Ele já marca ali uma setinha verdinha, uma setinha amarelinha, para você visualizar, no futuro, onde que foi o seu maior índice de acertos, por exemplo. Dentro da sua estratégia, o que está valendo mais a pena você manter o foco? Então, é muito importante essa história. A pessoa testa uma estratégia e já se agarra ao primeiro resultado, como se aquilo fosse uma obrigação, de ser um padrão. Então, assim, alguém acabou de me explicar aqui um operacional. Eu vou lá, faço o primeiro trade. Deu positivo? Nossa! Agora vai ser 100% de acerto, toda vez vai ser igual. O que eu ganhei aqui? Olha, ganhei 500 pontos nesse operacional que acabaram de me explicar. Então, eu sempre vou ter 500 pontos. Ou o oposto. Poxa, testei aqui, deu loss. Quer saber? Já não vou nem continuar estudando esse operacional. Não quero mais saber. Uma coisa que vocês precisam entender. Eu falei que a nona era com a dica de ouro, hein? Toda estratégia, toda estratégia, vai ter o seu percentual de perdas. Seja 20%, 40%, enfim. É muito difícil a gente ter, é humanamente impossível a gente ter 100% de efetividade em alguma coisa, né? E grava mais outra informação importantíssima. Se você tiver 50% de erros, 50% de acertos, mas você tiver um gerenciamento de risco muito efetivo e disciplina para seguir nesse gerenciamento de risco, você vai ter lucro. Você vai ser um trader bem sucedido e com resultado financeiro. Então, para de se apegar a esse negócio de, nossa, eu tenho que acertar 100%, tenho que ter uma leitura perfeita, bolinha de cristal, tá? E o décimo erro, olha, eu diria que é um dos mais chatos de ouvir. Quando alguém me diz assim, Paula, eu vou desistir. Vou desistir, estou fora do mercado, não vou mais olhar gráfico, vou fazer outras coisas da vida. E no fim, o que que resulta? Passa um mês, três meses, seis meses, essa pessoa começa a cair a ficha do tanto que ela já investiu de tempo estudando análise gráfica, o day trade, o quanto que ela já investiu de dinheiro também, comprou curso, mentoria, e de repente vem aquele e-mail marketing, sabe, para te lembrar que você fez aquele curso e fala, poxa vida, eu vou voltar. Só que esse tempo que ela ficou de fora, já foi uma defasagem tão grande, é igual quando a gente estuda idiomas. Você já é fluente em inglês, ficou um ano sem falar, na hora que você fala de novo, dá a sensação que você ficou dois, três anos sem praticar. Você esquece tudo, fogem as palavras. E também nessa frustração que você pode sentir ali de ter desistido e ter que recomeçar, vale lembrar de todas as coisas difíceis que a gente teve que fazer na vida. Desde beber, engatinhar para andar, começar a falar as primeiras coisas, o primeiro emprego, toda aquela adaptação ali de aprender aquele trabalho, tudo, nada foi fácil, tá? Então não desista, já vai numa tacada só que vai ser muito mais rápido na sua jornada como trader. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui para o YouTube saber essa informação, entregar para mais gente, a gente tem mais traders para o mercado, de qual forma, no caminho certo, sabendo exatamente como é que é a real da vida de trader. Beijo grande e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho